Fala galera, beleza? Eu me chamo Cléber Martins e hoje eu vou estar mostrando para vocês as peças da montagem da nossa Halter CNC caseira. Bom, basicamente quase que todas as peças estão aqui, algumas peças estão para chegar, vou estar falando um pouco mais sobre isso, algumas peças também estão lá na fábrica. Então, vamos lá, chegou os perfis de alumínio da nossa máquina, aqui tem 5 perfis de alumínio 45-45 e tem 4 perfis que são 45-90 reforçados, vocês conseguem ver a diferença da espessura da parede desse alumínio, desse perfil reforçado e do perfil simples. Aqui estão os dois perfis do eixo X e aqui os dois perfis do eixo Y, que são as peças reforçadas. E aqui são as bases, a nossa mesa na verdade vai ser composto com perfis 45-45 para dar apoio para a nossa mesa. Vamos lá, vamos apresentar todas as peças para vocês aqui. Controladora, que eu já mostrei para vocês em um vídeo exclusivamente, é uma DDSS 4 versão 4.1, é uma controladora estandalone de 4 eixos. Aqui o nosso Spindle TechMaf, lembrando galera, a grande maioria dos produtos, acho que na verdade toda essa parte aqui de baixo, são produtos do nosso parceiro TechMaf. Se você tiver interesse em comprar qualquer um desses produtos e muitos outros, eu vou deixar o site deles aqui na descrição e se você colocar o cupom que eu vou deixar aqui na tela, Cleber5, você tem 5% de desconto em todo o site, além de parcelar em do V sem juros, receber na sua casa e tudo mais. Então vamos lá, Spindle TechMaf de 4.7, você vê um Spindle grandão, monstruoso, pesado, uma pinça aqui bem larga, uma pinça ER25. Vai tocar nossa máquina, rolamento cerâmico, muito bom esse Spindle, inversor de frequência aqui, tem até uma etiquetinha, inversor parametrizado já, o inversor WEG CFW300. Aqui tem um pendente, para a gente controlar, fazer um controle mais assertivo da nossa máquina, para a gente for zerar um eixo, referência a alguma coisa. Isso aqui é bem útil, na verdade, quando a gente estiver utilizando as nossas máquinas. Tudo que vocês estão vendo aqui, eu vou deixar o link na descrição, produtos da TechMaf, tem o site deles, o cupom de desconto, alguns produtos aqui, poucos produtos na verdade, eu acabei importando do AliExpress. Também vou deixar o link dos produtos que eu importei, alguns produtos compensam hoje, outros tem que fazer uma conta certinha. Outros produtos que eu vou estar mencionando, perfil de alumínio, parafuso, algumas pecinhas ali, eu não vou deixar o link na descrição, porque eu vou deixar na verdade o nome especificamente das peças, que aí você procura na internet, às vezes a loja que é mais próxima de você ou que tem um preço melhor. Aqui eu fui muito por uma questão de ter o produto, meio que a pronta entrega, conseguir retirar o produto rápido e ter um valor mais acessível. Mas continuando, aqui então, um controle MPG, um pendente, muita gente chama de pendente, que a gente vai conectar na nossa controladora. Aqui os Easy Servos, a gente está com quatro Easy Servos. Aqui esses três Easy Servos, um, dois, três Easy Servos de 8 Nm, que daria aproximadamente 80 KGS. Você vê que são motorzões bem grandões, bem grandes mesmo. E aqui um Easy Servo também, NEMA 34 também, assim como todos os outros, só que esse daqui é de 4.5 Nm, tá? Então é 45 KGF aproximadamente, tá? Aqui estão os drivers, tá? São drivers bem parrudões, tá? Aqui, ó, drive da Tecmaf, HSS 8.6. É o mesmo drive, tá? Tanto para os motores de 8 Nm, quanto para os motores de 4.5. Se eu não me engano, esse drive, vamos ver aqui agora, ó, esse drive, ele vai até motores de 12 Nm, tá? Então, esse drive meio que atende diversos tipos de Easy Servos, tá? Então, aqui temos quatro, tá? Dois vão ser no eixo Y, um no eixo X e o outro no eixo Z, tá? Tem mais um aqui do kit de eixo rotativo, que eu já tinha montado, eu comprei esse motor também no AliExpress. Vou deixar também o link aqui na descrição, tá? Esse motor, comprando no AliExpress, esse especificamente, né? Você consegue comprar diretamente no Brasil, se eu não me engano, a Tecmaf não tem esse Easy Servo de... Esse aqui é um NEMA 23, né? Easy Servo NEMA 23 de 3 Nm, tá? Aqui é o nosso eixo rotativo que já estava montadinho, tá? E o drive dele também não está aqui na mesa, acabei esquecendo de colocar. Mas beleza, controlador, spindle, pendente, drivers e Easy Servos, tá? Aqui temos algumas peças embalagens... Eu não quis desembalar tudo, né? Porque, na verdade, é muita peça repetida, tá? Então, aqui nós temos os mancais BK e BF, tá? Nesse aqui, BK15, BF15, para os eixos, para os fusos de esfera de 20mm, que estão aqui, ó... Três fusos de esfera, deixa eu vir aqui do lado, que vocês vão conseguir ver melhor. Três fusos de esfera, 20mm, tá? 20mm de diâmetro, 10mm de passe, tá? Dois para o eixo Y, um para o eixo X. Aqui estão as guias lineares de 20mm, tá? Aqui estão duas guias do eixo Y, duas guias do eixo X, tá? Aqui também a guia do eixo Z e o fuso de esfera do eixo Z. Esse fuso de esfera do eixo Z é um fuso menor, tá? É, mas o diâmetro é menor, né? Ele é um fuso 16,5. Significa que ele tem 16 de diâmetro e 5 de passo, tá? Esse aqui é 20,10 e esse aqui é 16,5. As guias lineares também são de 20, tá? Tanto do eixo X, Y e Z. Aqui... Tá, vamos voltar aqui para o mancal, né? Mancal BK e BF15 são para os fuso de esfera de 20. E esse BK e BF12, né? São para os fuso de esfera de 16mm, que são aqueles menores do eixo Z, tá? Aqui estão os outros mancais, tá? Que eu não desembalei tudo. Aqui, acoplador flexível, né? Daquele tipo de al, que a gente consegue tirar um lado e o outro, né? Deixar separado, que vai ficar mais fácil na hora de fazer a montagem. Aqui, o nosso suporte da castanha. Aqui, castanha, né? Passa o padrão, né? De que é 20,10. Essa daqui é... Essa daqui é 20,10. Aqui tem mais outras duas 20,10. E mais uma 16,5, né? Que é para o nosso fuso do eixo Z. Aqui também tem os acopladores, né? O restante dos acopladores. Os nossos patins, né? Aqui patins de 20mm, sem abas, tá? Aqui eu já coloquei em alguns o... O biquinho, né? Da engraxadeira, né? Para a gente colocar... Para a gente fazer a lubrificação. Então, aqui tem 12 patins, tá? É dois... Dois não. Quatro para cada eixo, né? Quatro vezes três, doze. Isso aí. Quatro. Quatro não. Quatro para cada eixo. Doze patins, né? Aqui estão aquelas pecinhas, né? Que a gente vai... Deixa eu ver se eu consigo focar mais ou menos, né? Aqui, ó. Aquelas pecinhas que vão nas guias, tá? Aqui para a gente cobrir os parafusos. Aqui estão os bicos, né? Para a gente fazer a... Para a gente colocar no patins, né? Para ficar exatamente dessa forma. Que esses daqui são patins que eu já abri, já coloquei esse biquinho. Aqui... Vamos falar desse aqui, eu vou deixar por hoje. Aqui está o nosso quarto eixo rotativo, que já está pronto, tá? Eu só vou colocar em cima da máquina. A máquina vai ser quatro eixos simultâneos, tá? Como vocês já viram, já... Se eu não me engano, foi no último vídeo, né? Essa maquinona trabalhando, tá? Sem folga nenhuma. Muito bom. Aqui, estou com duas... Duas não. Três fontes, na verdade, né? Na verdade, são quatro. Tem mais uma dessa aqui, que está ali em cima de uma baguncinha que eu deixei. Que eu já estava testando na controladora, tá? Então, eu vou estar utilizando na nossa controladora DDCS, duas fontes de 24 volts, 3 ampere, tá? Uma para fazer a ligação da fonte e a outra para ligar os periféricos, tá? A controladora, na verdade, daria até para a gente utilizar uma fonte só, tá? Só que como a própria controladora, o próprio fabricante, né? Da controladora indica duas fontes para que a gente tenha... Para que a gente consiga utilizar aquelas entradas isoladas para a gente não ter... Para a gente ter o mínimo de interferência possível, né? Eu optei por usar duas fontes separadas, né? Uma para fazer a parte de controle e a outra para fazer a ligação... Uma para fazer a parte de controle e outra para fazer a ligação da controladora em si, tá? E aqui são as duas fontes, tá? São duas fontes iguais, tá? Que vão tocar, na verdade, os motores, né? Os drives dos motores e, consequentemente, os motores, né? E então, se a gente fizer a conta aqui, né? Essa máquina vai contar com dois motores no eixo Y, um no eixo X, um no eixo Z e também o nosso quarto eixo rotativo. Então, essas duas fontes são parrudas para tocar, né? Cinco motores, né? Cinco Easy Servos, tá? Então, aqui são fontes... Eu importei, eu não encontrei essa fonte no Brasil. São fontes de 60 volts, de 20 amperes, né? São fontes de 1.200 watts, tá? São fontes bem parrudas, tá? Ela tem um valor até que razoavelmente acima das outras fontes, né? Foi bem caro esse conjunto, mas eu acho que é mais seguro a gente trabalhar com uma tensão alta, né? E também trabalhar com menos fontes possível, né? Eu vou estar utilizando uma das fontes para estar tocando os dois eixos Y, né? E a outra fonte vai estar tocando o eixo Z, o X e o eixo A, né? Que o eixo A e o eixo Z exigem menor potência, então eu vou ligar três motores em uma única fonte, né? Para dividir, né? São cinco Easy Servos, né? Cinco Drivers, na verdade, para duas fontes. Uma vai ficar com três e a outra vai ficar com dois. Aqui nessa caixinha tem algumas coisas que eu acabei esquecendo de comentar no vídeo de apresentação da máquina, né? São coisas que são simples, tá? Que não são baratas. Na verdade, nada aqui é barato, né? Mas não são baratas, só que eu acabei esquecendo, né? Acabou passando batido. Aqui algumas cantoneiras que eu vou estar utilizando nos perfis de alumínio, né? Para estar reforçando ainda mais a fixação, né? Além daquelas laterais, tá? Então eu vou deixar aqui. Eu deixei só duas aqui, né? Tem uma caixa cheia delas. Esse daqui é uma porca roscada, né? Deixa eu ver o nome aqui certinho, ó. Buxa roscada. De M16 para M8, tá? Eu vou estar utilizando essas buxas. Tem até uma colocada aqui, ó. Nesse superfície, tá? Cadê a que eu coloquei? Aqui, ó. Eu coloquei já uma, tá? Porque esse furo aqui, né? Essa rosca que o pessoal faz, né? Que a gente pode fazer também. É uma rosca M16. E um parafuso M16, ele é um pouco difícil de encontrar. E fica um pouco caro, né? Então, eu fiz uma redução da rosca, né? Então, de M16, eu passei para M8, tá? Então, usei... Vou usar, né? Na verdade, essas buxas de redução. É bem simples de colocar. É só rosquear. E aqui estão os parafusos, tá? Tem muitos tipos de parafusos, tá? Vários tamanhos diferentes, várias roscas diferentes, né? Vários tamanhos diferentes. E uma coisa que também esqueci de mencionar. Todos os parafusos, quase todos, na verdade, dos parafusos dessa máquina, são parafusos... Cadê? Não posso catar nenhum. São parafusos Allen, tá? Todos são Allen. E a grande maioria dos parafusos são em inox, tá? Por uma questão estética e também funcional, né? É uma máquina que tem tudo para durar para sempre, né? Nada na vida dura para sempre, né? Mas quando a gente monta a nossa própria máquina, né? A gente sempre gosta de colocar as melhores peças possíveis dentro do nosso orçamento e atendendo, né? De fato, a nossa demanda esperada, né? Então, a grande maioria dos parafusos, né? Até os parafusos grandões M8, né? Que vão ali nos perfis, são inox. Os únicos parafusos que não vão ser em inox, né? São os parafusos que vão nos mancais, tá? Porque esteticamente ficou mais bonito o preto, né? Quando eu fiz o projeto, eu vi isso aqui. Então, o parafuso que vai aqui nos mancais, ele é um parafuso tradicional, né? Cadê? Deixa eu pegar um aqui, ó. Aqueles parafusos que são banho de óleo, se eu não me engano, tá? Mas é um parafuso normal de aço, tá? Que enferruja, normal. Um parafuso padrão, tá? Então, os únicos que não são de aço inox vão ser esses aqui, por uma questão estética, tá? E os parafusos das guias, tá? Por quê? As guias, elas também são de aço, tá? Então, eu vou colocar o parafuso e depois eu vou fazer... Eu vou tampar esse parafuso, né? E como eu vou estar sempre lubrificando as guias, né? E também vai ser tampado, não tem necessidade nenhuma de ser um parafuso inox. Ele não vai ficar exposto, né? A oscilação de umidade ambiente, né? E ele vai estar colocado, na verdade, numa peça que vai estar sempre recebendo lubrificação. Então, a chance dele enferrujar é extremamente baixa, tá? Se por acaso vir a enferrujar, vai ser até difícil de eu conseguir ver, né? Porque as guias vão estar com essa parte tampada, né? Mas, se acontecer, eu troco, faço substituição, tá? É uma coisa bem simples, tá? Deixa eu colocar isso aqui para explicar algumas coisas que eu anotei aqui ainda, tá? Ah, a nossa chapa, tá? De alumínio já chegou também, ó. Tá ali, ó. É uma chapa de alumínio aeronáutico. Deixa eu tirar um pouco o zoom que ficou muito. É uma chapa de alumínio aeronáutico. Ela tem 90 centímetros por 60 de largura, tá? É uma chapa de meia polegada, né? Então, a espessura dela é de aproximadamente 12.7 milímetros, tá? É uma chapa bacana para a gente usinar, né? Já chegou. E vamos falar um pouco sobre algumas coisas, algumas peças adicionadas, tá? Aqui, ó. Isso aqui é muito importante. Já vai dar sentido ao restante do comentário, tá? Isso aqui é uma peça, é um inclinômetro digital. Ele serve para a gente medir inclinação, tá? A gente vem aqui, ó. Mede e vai colocando, né? Por exemplo, ah, quero colocar 90 graus. Ó, ele vai e dá 90 graus certinhos, tá? Então, isso aqui é para a gente alinhar. Eu comprei ele para a gente estar alinhando o nosso spindle para que ele fique completamente alinhado com a máquina, tá? Para que ele não fique mais para um lado ou para o outro. Ele não fique torcido, né? E a nossa usinagem, consequentemente, saia torto. Então, eu comprei essa peça de várias outras peças, tá? Que não vão estar inclusos na planilha quando eu fizer o passo a passo. Quanto vai custar essa máquina? Porque tem peças que vão ser usadas na montagem na máquina, só que não necessariamente vão estar na máquina, tá? Então, existem muitas peças, né? Que eu tive que comprar, porque eu não tenho aqui na minha empresa, né? Como essa peça, como um macho aqui, ó. Para fazer rosca. Até anotei algumas coisas aqui. Deixa eu dar um zoom aqui. Minha letra é feia para caramba, mas eu vou falando. Então, tem um macho para fazer rosca, broca para CNC, né? Uma broca específica para a gente estar utilizando na CNC, né? Que é uma broca que ela tem a ponta menor, ela tem um tratamento superficial para aguentar uma rotação alta sem danificar a fresa, a broca, né? Aqui também tem, que eu anotei, as fresas que eu vou estar utilizando, né? Eu comprei fresas de três cortes, né? Helicoidais, para estar usinando a nossa chapa de metal, de alumínio, né? De alumínio aeronáutico. Então, aqui são alguns exemplos, tá? Eu comprei muito mais coisas para estar construindo essa máquina que não estão aqui, tá? Coisas também que eu comprei e não chegaram ainda, tá? Opa, errei o zoom aqui. Sensor indutivo, tá? Eu comprei sensores indutivos para colocar nessa máquina. Eu comprei sensores indutivos a mais, tá? Por conta do preço que eu achei lá no AliExpress na hora da compra, tá? Então, eu vou estar verificando se eu vou colocar mais alguns tipos de... Sensores nessa máquina, tá? Porque eu queria... Eu quero, na verdade, eu preciso saber como que eu vou fazer isso, tá? Eu quero deixar essa máquina para fazer o esquadro automaticamente, tá? Então, como essa máquina vai ter dois motores, né? Independentes no eixo Y, pode ser que em momento ou outro eles se desalinhem, tá? Isso vai ser muito difícil de acontecer porque são easy servos, né? E eles têm encoder e, teoricamente, eles não perdem passo. Mas, por exemplo, se eu desligar a máquina, puxar um para frente e o outro ficar para trás, eles não vão perder passo, só que eles vão andar torto ainda, tá? Então, eu estou desenvolvendo o sistema, tá? Vou ver se vai dar certo também. Existem outros sistemas prontos na internet que eu não encontrei para vender ainda, mas eu vou descobrir como fazer para estar fazendo o alinhamento, né? O esquadramento preciso da máquina. Então, se um dos eixos, aqui é os eixos Y, tá? Esse é o eixo de um lado e esse é o eixo do outro. Se um dos eixos estiver mais para cá, quando eu pedir para a máquina se referenciar, ela puxa um dos eixos, deixa esse eixo parado e puxa esse até encontrar o esquadro certinho e aí sim ela volta ao movimento padrão, tá? Existem várias formas de a gente estar fazendo isso, tá? Eu vou ver se eu consigo desenvolver uma forma que eu não vi ninguém fazendo ainda, né? Mas vamos ver se vai dar certo, tá? Sensores indutivos estão para chegar. As porcas meia-lua, tá? Que na verdade são as porcas que vão aqui no perfil, né? Para a gente parafusar as nossas guias, para a gente parafusar outras peças, né? A nossa chapa de alumínio, tá? E essa porca meia-lua, diferentemente daquelas porcas retangulares, né? Ou porca-martela até dá para a gente encaixar por fora, né? Só que a gente nunca vai ter certeza se ela virou completamente. Essa porca meia-lua é uma porca que teoricamente, né? Pelo anúncio que eu fiz a compra, né? A gente consegue colocar ela aqui dentro do perfil sem estar colocando pela lateral, tá? Então vamos ver, se der certo vai ser muito bom. Se não, eu coloco pela lateral também, não tem problema nenhum. Então eu comprei porca meia-lua que não chegou, sensor indutivo. Aí tem algumas outras coisas que não estão aqui também e eu não mencionei ainda, tá? Porque vai ser coisa que a gente vai usar mais para frente na hora da montagem do painel. Como por exemplo, fios, conectores, disjuntores, contatores e tem uma série de outras coisas que são pequenos detalhes, tá? Só que a gente vai precisar comprar essas peças, né? Para estar fazendo a montagem certinha da máquina, tá? Bom, então o vídeo de hoje era isso, uma apresentação. Quase todas as peças, eu diria que 95% das peças da montagem da máquina já estão aqui, tá? A nossa máquina já está pronta para começar a ser montada, tá? Eu vou ser muito sincero, é um projeto que eu não tenho pressa para montar. Até porque eu tenho uma empresa, a gente trabalha aqui diariamente, né? Deixa eu mostrar aqui um pouco, né? A gente trabalha aqui diariamente fazendo diversas peças, né? A gente tem uma empresa que trabalha com máquinas rotas CNC, então eu utilizo essa máquina para fazer diversos produtos para diversos clientes, bares, restaurantes, hamburguerias, diversos clientes, tá? Então a minha empresa não pode parar em função desse projeto de montagem, tá? Então eu vou pedir um pouco de paciência para vocês, tá? Eu vou tentar fazer esse cronograma de gravar um vídeo por semana, tá? A montagem total dessa máquina vai levar por volta de 10 a 15 vídeos, ou um pouco mais quando a gente se tratar da parte de configuração, que aí pode demorar um pouco mais de tempo também. A gente pode ir atualizando algumas coisas depois da máquina estar montada, tá? Mas ela vai levar aí por volta de uns dois meses aproximadamente, tá? Pode ser antes, pode ser depois, né? Vamos ver como vai ser o decorrer da parte de fabricação aqui da empresa, como é que vai ser o meu dia a dia, né? A correria. No decorrer disso também a gente vai estar recebendo uma máquina nova que eu vou estar falando mais para frente um pouco sobre ela, tá? Ela está chegando já, estamos aguardando ela chegar, tá? Mas bom, o vídeo de hoje era isso. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. É isso aí, a gente se vê na próxima. Até mais!